Jules? Jules? Eu... Eu sinto muito. É... Por isso eu... Eu não quis ser má. Eu... Não sei, eu tô passando por uma barra. Sabe? E... Eu sinto saudade de você. Também tenho saudade de você. Eu sei que eu nunca... Eu nunca disse isso antes. Mas... Eu quero ficar com você. Fala alguma coisa. Eu... Eu todos? Tchau, tchau.